Convidamos a formanda Milena Kelly Rocha Garcia para proceder ao juramento em nome da turma. Solenemente na presença de Deus e desta Assembleia eu juro dedicar minha vida profissional a serviço da humanidade respeitando a dignidade e os direitos da pessoa humana. Com consciência e fidelidade guardar os segredos que me forem confiados. Respeitar o ser humano desde a concepção até depois da morte. Não praticar atos que coloquem em risco a integridade física ou psíquica do ser humano. Atuar junto à equipe de saúde para o alcance da melhoria do nível de vida da população. Mantenho elevados os ideais de minha profissão. Obedecendo os preceitos da ética. Da legalidade e da moral. Honrando seus prestígio e suas tradições. Honrando seus prestígio e suas tradições.